Fazem 28 partidas que eu não perco, e hoje a gente vai tentar aumentar a nossa sequência de vitórias lá nas screens do meu server, jogando contra os inscritos aqui do canal que também querem evoluir. Então bora chamar a rapaziada lá, e enquanto isso você já pode curtir esse vídeo. E se você gosta de conteúdos assim e quer jogar contra mim, já se inscreve no canal e entra no nosso Discord. Bora pras partidas, e ah, hoje tem eu aparecendo aqui pra vocês. Bom, então bora lá. A gente já tá aqui com o nosso primeiro adversário aqui, que é o Low Skillman. O nome dele tava bugado antes, porque eu usava no Miser. E é a primeira do dia, véi. Tomara que eu vá direitinho. Nossa, peraí. Aí. Aqui dá pra tentar puxar uma play. Já deu errado, já. Eu acabei não aquecendo, então eu vou sentir muita dificuldade. E ele acha que tá aquecido já, hein. Vou contornar, beleza. É que é bom pra ele, não deu. Ok, deu pra fazer uma coisa boa aqui. Porção Rv-Z aqui, vamos manter só a posse, né. Falca manter a posse. Ele abriu o gol, tá open. 1x0 pra gente. O erro dele foi buscar o boost, né. Não precisava ter buscado o boost. Comecei bem mal essa partida. Só acho que defensivamente eu fui bem, pelo menos. Vou pegar um pé de só e já vou na bola. Espera que ele manteve. Vou dar espaço pra ele corrigir. E aqui é vantagem pra mim. Aí. 2x0. Duas punições por erro dele. A primeira é por ele buscar o boost à toa, né. Errado. E essa segunda aqui ele acabou demorando muito na parede. Então vantagem minha. Então questão de Cobrar O pedágio. Tá bom. Deixa eu mandar a bola pra cá. Deixa eu ver a trouxer dela. Vou jogar na parede ali, ó. Ela abaixa na outra parede. Ele defendeu bem dessa vez. Eu não peguei o pad. Ele pegou o pad. Ok. Puni de novo ele. Então, ó. Só tô punindo ele. Não tô fazendo nada demais. O jogo tá sendo punido meu adversário. Inclusive dá pra tirar bastante ensinamento dessa partida, né. Com os erros dele. Vamos jogar pra lá. Aí. Errei. Ó. Esse que dá um tafiado. Fui punido agora. X1 é isso. X1 é punição. Eu tô muito desaquecido. Isso é um problema. Nessa parte daqui até que tá suave. Mas acho que na próxima eu vou sentir mais um pouquinho. Pega esse pad aqui. Beleza. Quer voltar? Não vai. Passa o flick. Ela vai bater e descer aqui, ó. Uf. Aí. Bampou ainda. Deve roubar meu bush. Então agora eu vou punir ele de novo. Roda. Gol. Boa. Pode ver. Eu fiz quatro gols só punindo meu adversário. Não fiz nada além disso. Eu puni, puni, puni. E ganhei quatro gols de graça. Dependendo do resultado, gente. Se vocês curtirem esse estilo de vídeo. Curtirem eu jogando screen X1. Eu vou trazer mais. Ui. Defesa. Mais estilos de vídeo assim, ó. E aqui a culpa, hein. E é gol, né. Não erro daqui. Ou erro. Ui. Beleza. Consegui. Pelo menos eu mantive junto, né. Pra achitar a gol. Aí. Opa. Até meu kickoff. Meu speedflip não tá tão bonito. E 6x1. Cara, eu tô jogando bem. Pra quem não aqueceu. Eu joguei ontem contra o low skill. Opa. Nice. E foi um bom jogo, inclusive. Então tenta fazer um... Opa, fake. Eu ia fingir que ia fazer um brisa. Eu dei um fake brisa ali. 7x1. Vamos lá. Aqui o speedflip foi melhorzinho já. Vou dar um fake nele. Valeu. Eu quero o boost. Eu não quero a bola. E como eu tô ganhando... Se eu comer tempo aqui... Sem... O louco jogou bem agora. Nossa. Tampei ele. Jogou melhor. Jogou melhor que eu. Mas a gente tem que aceitar, né, velho? Que a gente jogou pior. Opa. Aqui, eu joguei melhor. Ela não vai no gol. Tê bloco nele. E errei a bola. Mas ele não faz gol daí, né? Hum... Não acreditei na jogabilidade dele. 7x2. Fui punido por não acreditar nele, né? Ele mostrou que... Era capaz de fazer o gol. Ela desce. Esse bounce tem que sempre cuidar. Pra ler se ela vai bater nessa quina aqui onde eu tô, ó. Ou se ela vai bater no chão. Porque batendo na quina, ela volta. E não dá pra punir dessa vez, não. Quase que ele foi punido por tentar me dar um pau. Beleza. Pelo menos o... Eu sei que o low, ele... Ou o low que eu achei que tinha quitado. Pelo menos eu sei que ele leva na zoeira, pelo menos. E não vai ficar tiltado. Opa. Quer puxar uma play daí? Se eu fosse ele puxar uma play... Opa. Ui. Jogou bem. Eu achei que ele ia puxar a play daí. Eu fiquei mó... E novamente ele me puniu por causa disso. Então... Podem ver aqui o x1. Ele é sinônimo de punição. Vocês vão ver que eu posso até parecer um pouquinho... Repetitivo. Mas é porque... É isso. E aqui, finalzinho do jogo. Hum... Vou tomar? Acabou. Beleza. Por enquanto a gente não perdeu. Vamos lá. Vamos pro próximo adversário. Aí, bora então com o Drigo, mano. O Drigo é steam também. Vamos lá pra segunda partida. E agora eu tô um pouquinho mais aquecido, pelo menos, né? Já joguei uma partida. Fique off talvez encaixe mais. E aqui dá pra fazer, hein? Ok. Ai, 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 ai. Recover? Ainda dá tempo de voltar, não. Zap dash, wall dash, wave dash, speed flip. Nada. Nada dá certo aqui. Eu tô meio bump dele, infelizmente. Mas tá bom. Eita. Ui, salvei. Então ele misclick. Acontece com os piores jogadores. E com os melhores também. Aqui vai ser um pouquinho mais difícil, gente. O Drigo... Eu acho que ele tá aquecido. Tá jogando bem, hein? Ok. Aqui dá até pra fazer, ó. Um, dois toques, né? Dá um toque. Dá outro toque. E uma coisa que eu recomendo, gente, é sempre manter... Uma garrafa d'água perto de vocês quando estão jogando. Eu sempre deixo uma... Semi congelada. Hum. Eu tô mordendo os gelinhos aqui. Muito bom. Água. Não refrigerante, rapaziada. E eu tô meio gol. Mas tá bom. Eu acho que eu consigo ganhar essa partida. E manter... As nossas vitórias consecutivas. Só tenho que caprichar um pouquinho mais. E trabalhar um pouquinho mais em questão de surpresa, né? Ó. Puxar nessa bola aqui, ó. Sem ele perceber. Pegar esse e esse pad e esse boost full. E centralizar. Opa. Vai pegar esse boost aqui também. Hum. Não foi bom esse aqui. Tá bom. Vamos pegar só esse pad aqui, ó. E já vamos pra cima. Pegar essa bola aqui na paredinha. Não vai dar muito a pena. Eu givei ela. Mas aqui ficou open. E power shot a gente não erra. E lembra aquilo que eu falei de punição? Mais uma vez. Ele acabou entregando. Eu tenho que cuidar só pra não entregar a bola, gente. Como eu não tô aquecido. Eu vou pecar muito nisso. Boa a defesa dele. Sempre que eu pego... O meu sai super sônica. Eu evito... Usar mais boost. Começo a forçar mais flip. E a gente usa o flip pra não perder velocidade super sônica, né? Eu não vou nem fazer o pinch lá. Vou dar o low 50 aqui. Vamos subir com essa bola já. Beleza. Pegamos reset. Vamos sair. E agora pelo menos a gente vai botar uma pulguinha atrás da cabeça dele, né? Ai, deu errado. Opa. Aqui ele errou também. E é gol. Nice. Ali eu acabei me embananando um pouquinho. Fiz o heavy dash. Depois eu fiz o heavy dash. Dei errado. Peguei no tempo errado. Aqui, ó. Fizinho. Pá. E pá. Eu não vou pegar o boost. Vou pegar esse pad aqui. Ele pegou antes de mim. Pra dar o fake. Aqui eu não levei a sério. Tinha que ter levado mais a sério. Se fosse no marranca eu teria me ferrado agora. Que é um gol a menos, né? Tô ganhando com um de vantagem só. Ok. Aposto a bola é dele agora. Vou pôr a parede bem. Fiz como se fosse um class flick, né? Isso que é importante, ó. Não foi um class flick perfeito. Mas como eu sei a mecânica do class. Eu consegui aplicar mais ou menos, ó. É, foi um class quase. Ficou um pouquinho mal feito só. É que nem a questão do cross map pra defesa, né? Que eu já expliquei muitas vezes. Aqui mais um gol pra gente. 5 a 2. Eu vou tentar mostrar pra vocês o que eu falo sobre o cross map pra defesa, ó. Vamos tentar até fazer aqui nesse kickoff. Ó, vou dar o fake nele. Ele vai entregar a bola na parede. E eu vou fazer, ó. Como se fosse fazer um cross map. Só pra defender, ó. É assim que eu uso o cross map pra defesa. Pra entregar a bola. Mas essa é a ideia de você ter a mecânica. Só que sem ter que fazer ela completamente, ó. Uso só pra modificar o lado do jogo ou algo do tipo. E aqui eu tô fazendo ele passear atrás da bola. Ah, ele jogou bem. Ok. Tá bom. Essa aqui dá pra jogar na parede, ó. E já ir junto com ela pra pegar ela na frente aqui, ó. Ó. Nossa, aqui ele vacilou. Novamente, ó. Outro cross map pra defesa aqui, ó. Vem aqui. E só faço o início do cross map, ó. Depois eu forço a continuação. Só que eu entreguei ela. Então, me ferrei. É porque eu quero demonstrar pra vocês, né. Então, não tô jogando sério, assim. Pra fazer o cross map. Mas ele até podia ter feito um cross map de ataque, né. Ao invés de defesa. Ok. Foi bem. Não deixei nem a bola pingar, né. Já consegui fazer um flickzinho embaixo dela. Essa aqui foi uma jogada boa. Ela nem caiu, ó. Já fliquei ela. Ótima jogada. No outro jogo lá, a gente deu fake aqui, ó. Então, aqui a gente vai. Pra ele não acostumar. Vamos dar o fake nela. Ô, louca. Ele não vem me bumpar. Eu imaginei que ele fosse forçar o bump. Pra não poder fazer minha jogada. Jogar pra cá. Então, fake challenge ali. A bola vai voltar pro meio. Com a play dele. Perdeu o jump já. Vamos puxar pra play. Deixei ele voltar. Não tem o boost. Ah, não deu pra fazer o flick que eu queria. Ó o que eu falo aí, ó. De não valer a pena fazer um cuxi. Meu cuxi foi um... Um poucozinho. Aqui eu... Nossa, aqui eu... Nem sei o que falar. Bom, 10 segundos pra gente segurar nossas vitórias consecutivas. Kick off win. Vou dar o fake ali. Entregou a bola. E não dá. Opa, tem que... Acabou. A bola. A bola. Amém.